Bom, entre as novidades que chegaram em 2021 sobre o WhatsApp, eles trouxeram algumas coisas interessantes, como, por exemplo, suporte WhatsApp em mais de um dispositivo. É interessante, sabe? Mas eu não gostei muito, não. Eu vou te explicar o porquê. Sim, você vai poder utilizar o WhatsApp em dois, três, até quatro dispositivos diferentes. Gente, eu não sei pra que é isso, né? Se utilizar o seu WhatsApp no celular, no tablet, no computador e ainda em outro celular, Apesar de ainda não estar ativado, o recurso já foi divulgado com o print, que você está vendo aqui na telinha. Já tem informações dele aqui? Facebook confirmou que é dono do WhatsApp, então o negócio vai funcionar. Está chegando, já no segundo semestre, essa atualização. Bom, o WhatsApp parece estar ficando cada dia menos seguro, né? Eles acham que não, mas eu acho que piorou. Bom, apesar de permitir o uso no computador hoje em dia, através do WhatsApp Web, É necessário que você esteja ali com o celular e permaneça conectado à internet. Aí você consegue acessar o WhatsApp Web. Pra mim isso até ajuda, né? Porque você sabe quando tem o WhatsApp Web conectado, através das configurações. Se ele não estiver conectado à internet, a pessoa do outro lado não vai conseguir acessar. E, sabe, com a permissão de você conectar o WhatsApp em até quatro dispositivos diferentes, Eu acho que vai facilitar determinadas situações que não vão ficar muito seguras. Ou seja, com suporte a múltiplos dispositivos, o usuário poderá associar a sua conta em outros aparelhos. Em até quatro deles. E sem que o seu celular, que tem o número principal, esteja sequer conectado à internet. Ou seja, você pode conectar em quatro dispositivos, digamos que o seu celular está sem internet ou desligado, Mas, simultaneamente, outros dispositivos vão poder ler e enviar mensagens em seu nome. Bom, eu não sei você, mas pra mim isso não parece ser muito bom, sabe? Se alguém usar a sua conta, já era, o recurso está em fase de teste já há algum tempo, Deve chegar em agosto próximo, já está bem perto do lançamento, E as informações já foram confirmadas pelo Facebook, tá? Então, vem aí o suporte a múltiplos dispositivos no WhatsApp Beta, Chega em agosto, é provável que em setembro ou outubro, todo mundo receba a função. Mas tem outras mudanças que estão vindo por aí, que você deve saber. Primeiro é que você sabe que o WhatsApp desistiu, né? Nesse negócio de bloquear você por causa dos termos de privacidade. Porém, embora tenha desistido, eles vão ficar te enchendo o saco, tá? As mensagens, o pedido lá de você aceitar o negócio vai ficar vindo e vindo e vindo pro seu telefone. Você não precisa aceitar, você pode clicar no xizinho, mas vão ficar te enchendo. Mas, pelo menos, eles foram obrigados a desistir, né? Bom, Mark Zuckerberg, presidente executivo do Facebook Will Ketchkart, que é presidente executivo do WhatsApp, falaram um pouco sobre o modo desaparecimento, outra função que vai chegar no WhatsApp, né? O recurso ativo é o desaparecimento de mensagens em todas as conversas. Desse modo, segundo eles, a sua experiência com o WhatsApp ficará um pouco mais efêmera. Bom, a função se chama view once, ou ver, uma vez em português, tradução livre. Também já está em fase de testes e, basicamente, trata-se de um conteúdo que some após o usuário visualizar. Ou seja, eu mando uma mensagem pra você, após você ler essa mensagem, ela desaparece. Esse recurso vale lembrar que já existia no Snapchat, ó, há bastante tempo. Já existe no próprio Instagram, que é do Facebook, e já existe no Telegram, né? Então, eu acho que Zuckerberg meio que reconheceu que o Telegram é melhor. E que também é mais seguro, né? Já que ele disse que, assim, o WhatsApp vai ter uma segurança melhor. Olha! Bom, outro recurso que deve chegar no WhatsApp é o Reels. O Reels que só tem hoje no Instagram, aliás. Não esquece de me seguir no Insta, tá? Tá aqui o canal JTMS no Instagram. Gente, ó, vai, vai aqui, porque eu compartilho tudo o que acontece primeiro. Inclusive, chegamos aos 2 milhões de inscritos, graças a você. Estou muito feliz e vamos falar um pouquinho sobre isso no Instagram. Mas vamos voltar ao assunto. As pessoas hoje precisam clicar nesse botãozinho aqui do Reels pra poder assistir, né? O negócio, ó. Tá aqui, Reels. Então, eu vou lá e assisto tudo aqui que eu quero no Instagram. Mas Zuckerberg quer que você veja o Reels direto no WhatsApp. Ou seja, no seu WhatsApp, você vai ver lá um botãozinho com o nome Reels. Você vai tocar e assistir os vídeos no Instagram. Também já está em fase de testes, tá? O negócio está chegando. Eu não sei se essa ficou muito boa. As mensagens efêmeras, eu gostei. Mas tem uma outra atualização também. Eu vou deixar você ficar sabendo agora, tá? Em minha opinião, a melhor de todas. Backup com senha. Bom, depois das mensagens efêmeras. Porque realmente a função é legal. Já devia existir, né? O Telegram já tem um bom tempo. Hoje, todas as suas conversas têm criptografia de ponta a ponta quando você fala pelo WhatsApp, né? Mas, quando você faz aquele backupzinho, seja para o Google Drive, né? Se você usar um Android, ou iCloud, se você usar o iPhone. Aquele backupzinho que fica lá não recebe essa camada extra de segurança. Ou seja, quer dizer que qualquer pessoa má-intencionada poderia acessar o seu backup na nuvem e extrair todas as suas conversas. Eu disse tudo. Então, olha, para resolver essa questão de segurança, né? O Facebook, que é dona do WhatsApp, planeja adicionar uma coisa simples. Que é uma camada de segurança que se chama senha. Ah, agora eu entendi! Foi inventada no século passado. Não, nada a ver, irmão. Bom, somente usando um códigozinho, gente. Uma senha é que você vai conseguir acessar o backup. Nada mais justo, né? Mas o WhatsApp decidiu que vai colocar esse negócio agora. Então, quando você for restaurar o seu WhatsApp para um segundo celular, ele vai pedir uma senha, daí você digita a senha e tudo volta para o seu celular. Olha lá, simples, já devia ter, mas vai ter agora. Bom, essas são as novas funções que estão chegando para o seu WhatsApp agora. Segundo semestre já de 2021, hein? Me conta, né? O que você achou de cada uma delas, se você curtiu. E a gente se vê, como sempre, no próximo vídeo. Tanto lá no Instagram, quanto aqui no YouTube. A gente se vê depois. Até logo então. Grande abraço. Tchau, tchau.